A Mauri Júnior, o fé. Essa música é uma homenagem a todas as mães do Brasil. Alô amigos radialistas, braços do Mauri Júnior. Eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço minha mãe, minha mãezinha querida. Ela me criou com dificuldade, vive lá na roça, longe da cidade. Eu nunca tive um pai pra cuidar de mim. Minha mãe querida, me criou assim. Nunca tive um pai pra cuidar de mim. Minha mãe querida, me criou assim. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida. Eu amo a senhora. Você que está distante da sua mamãe, você pode ter esquecido dela. Mas ela chora e lembra de você toda hora. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida. Mamãe, minha mãe querida, eu amo a senhora. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida. Eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida.